MÚSICA No âmbito da primeira reunião conjunta das distritais do PSD e do CDSPP do Distrito de Peja, Mário Simões, presidente da Distrital Laranja, referiu que hoje o distrito está melhor do que há quatro anos e elogiou o desempenho do governo, que não deixou de investir na região. Mário Simões revelou que o governo não deixou cair alqueva, que na saúde o distrito não tem utentes sem médico de família e que no setor da educação há paz social, apesar de se registarem problemas com alguns edifícios. O presidente da Distrital do PSD reconheceu contudo as dificuldades no plano das acessibilidades, mas revelou o início das obras do IP-8 e IP-2. Uma tentativa de suicídio no castelo de Marvão foi travada a tempo pelos militares da GNR. O indivíduo, que segundo o capitão João Janeiro, do Comando Territorial de Porto Alegre, da GNR, estava desaparecido e tinha dado indicação à família de que se iria suicidar. Pela descrição física da pessoa, foi possível identificá-la e encontrá-la em Marvão. Quando a patrulha se aproximou, o homem, sem dizer nada, saltou uma grade que dá para um precipício. O militar afirmou ainda que o indivíduo não registrou qualquer ferimento, tendo sido encaminhado para o Hospital de Porto Alegre, a fim de ser acompanhado em ambiente hospitalar, podendo a causa da tentativa de suicídio estar relacionada com problemas pessoais. A Câmara de Évora recusa participar no novo sistema multimunicipal de abastecimento de água e saneamento de Lisboa e Val do Tejo, como prevê a reestruturação do setor das águas aprovada pelo Governo. Na mais recente reunião pública de Câmara, foi aprovada por maioria, com as abstenções de PS e do PSD, uma proposta contra o que a gestão CDU do município diz ser uma imposição do Executivo do PSD-CDSPP. Carlos Pinto Sá garante que irá fazer de tudo, incluindo recorrer aos tribunais, para, segundo o mesmo, impedir essa decisão unilateral e antidemocrática do Governo de incluir Évora num sistema onde não quer participar. Fado, Cante e Humor é a proposta da Caixa Social e Cultural da Câmara Municipal de Beja, com a realização de um espetáculo, no próximo sábado, às 21h30, no Cineteatro Pax Júlia. O evento, pretendo assinalar o aniversário da Caixa Social, junta numa só noite os dois patrimónios da humanidade, o Cante Alentejano, com a presença do Grupo Coral de Beja e do Grupo Coral e Etnográfico da Casa do Povo de Serpa, e o Fado, com a participação de Nuno da Câmara Pereira. Os bilhetes para o espetáculo podem ser adquiridos no Teatro Municipal Pax Júlia e têm um valor de 3,5€ para os sócios e de 5€ para o público em geral. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto